Pessoal, não sei se hoje eu mostrei meu rosto, mas tô com o cabelo todo descabelado aqui, né? Mas, bora sim, bora! Tô levando a blusa de frio pra casa esfriar, pra mim já tá protegida do frio. E aí, Laura, tá? Não tem nada? Vem cá. Nem tanto. Tá animada? Basta aqui. Pra mim. Basta aqui, toca aqui. Toma. Hum! Tá pegando bala, isco e ganhando de café. Era o último. Pô, eu vou dar pra minha avó. Mas eu que gosto. Tô nem aí, eu tô com o outro no bolso. Come muita bala, fica com diabetes. Porque tem bala, tem muita açúcar. Ai, meu Deus do céu. Vambora, avó! Pessoal, foi uma lula pra encontrar esse carrinho. Até a minha avó procurou, a gente pensou que tinha roubado. Aí, o negócio dentro da minha avó, sem querer falar. Tio, lembra que eu pegou. Eu vou segurando, assim, ó. Eu vou segurando, assim, ó. É uma luta, ninguém quis mergulhar. Isso que é loucura mesmo. Vai pegar as pedras no meio da estrada. Loucura. Eu tive que eu voltar aqui com os amigos. Vai dar as minhas, dá um agrado. É uma agrada pra cada um que conseguiu realizar o sonho das pedras. Veio o sonho do jardim, loucura. O sonho é falar da mudança. Achei, a prática do jardim, achei a coisa. Israel e Lázaro e Misericórdia. Me apoiaram do começo até o final. Mudou as plantas, tudo já foi louco. Ninguém chega nem perto. Eu fiquei doente lá. Teve um dia que pega, vai calco. Foi que socorreram minhas plantas, jogando água. A guarda só existe. Um dia eu fui dor, foram dois. E agora, o Nalém tem que se virar no chino. Bem que minha avó falou, a gente vai passar com 10, 3, tá? Bora correr, né? Bora, né? Então, Deco, vai passar nois! Vem passar nois! Nós vamos cantar rápido, porque é bem curva! Estou decidindo Vou voltar de ver no mato Na vida simples E o teu canto aborado Solta o pão Solta a nejo nato Quero morrer Onde nasci Fui criado Vamos combinar aqui Eu passo na sua postura E se eu for Foco esse saco aqui E depois tu atravessa a galinhota Pra me ganhar tempo Eu vou enchendo o saco aqui, ó Viu? Vou enchendo o saco Chegando e enche a casa E tu sabe que fica no carrinho, pode ser? Olha, tem o balde Deixa o balde aqui, lá Que é o balde ali Pra me engavar Não! Não! Vem cá, eu vou... Vem cá, eu vou... Vem cá, eu vou... Vem cá, eu vou... Tá Pra o lado, tá? Pode ser Hoje E amanhã Se quiser a gente very Encontrar Quem entra no médico? Eu Vem, só nós Nós Joao passar Ah, então vamos passar Com o nosso carro Ah, então dá pra nós ir Dá, dá pra nós ir Vem, Sara Vem Não, agora não Você tem que voltar Hã? Você tem que voltar Tá Aí vai, vai Pra pegar o bar Aí ele pode ir embora Não, deixando ele primeiro atravessar a gente. Depois que atravessar vocês, ele vai embora. Vem, Lançar. Ajuda aí, Zó. Eu vim embora. Eu tive a dizer que ele estava vindo embora, tá vendo, Deco? Eu falei, você não vai embora que não vai chegar tudo ali, você viu? Ah, bem. Viu só? Eu fiquei a dica. Não, eu vou embora que não tem. Só tinha dois caras. Eu falei, vai chegar mais, Deco. Vem, véi. Vem, véi. Quando o pessoal for, aí você atravessa ele, viu? Lá é rapidinho, Deco. É só pegar o agulho. E voltar. Que vai vir chuva. Vai vir a chuva. Parabéns! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito. Vamos, Lançar, sentar. Perda. É só pegar o agulhão. Ah, vai vir. Olha a boca aí. Quero ver, que vai vir. Que vai vir. Já deu muita risada. Vai mesmo! Já deu muita risada. É o que, ó! Tô na câmera. Aí é cachorro e vela. Cada uma tá rirada. Ainda ela bebe uns 20 litros d'água. Aí se a seu curir 20, já era. E aí o pessoal vai fazer conta. Ainda tô aí perdendo dinheiro. Tá vendo, derruba ela aí? Tá vendo, derruba ela aí? Tá vendo, derruba ela? Aí ele senta não, vai senta não. Aí ele senta não. Aí ele senta não. Aí ó, senta. Mas que é meu dedinho. 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 Aqui ó. Quebra. Esvagastou. Não, é picadinho. Não, é picadinho. O que é Kuturo? É o papi gravar. É o papi gravar. Ui. É, vó. É eu na frente machucando e Laura atrás. E Laura atrás. Daqui a pouco vai acontecer com o Sara. Tu peça ali alguma coisa. Vem logo, Sara. Vem logo, Sara. Êêêêêêê. Vem logo. É mesmo, vó. Porque isso daí é poluição. Tem uma música assim ó. Poluição, não não. Poluição, não não. Quem gosta de poluição só pode ser bobão. E todos que jogaram aí é bobão. Oi. Tem um grandão ali no meio, né? É. Cuidado com cobra aí, viu? Tá. Porque tem o lado da nossa trilha, vó. Também tem o outro lado. O tamanho. Ah, pequenininho, vó. É nada. Quando colocar a planta aí tá ótimo. Vó, vai. Tá na frente. É mesmo, aqui tem uma trilha. Qual? Eu vou por ali. Tá. Pra me ganhar mais tudo. Isso ficou. Isso ficou tudo. Onde eu já tô? Tem outro. Eu vou por ali no outro. Meu dinheiro não é tratou ali, ó. Meu dinheiro não é tratando a bosta que vai funcionar, tá? Não tá mais, não vai pegar essa. Tem o que colocar a linhoca, tá vendo? Ô, vó. Tem rumo também, amãe. Porque a gente já vai tirar o lixo. A gente já bota ali no lugar escondido. Tem mesmo rumo pra lidar. Eu não aguento não. Pesadão. E minha mãe vai vir também? Vai ajudar? É. Oi, minha mãe não vai ajudar a gente a pegar o lixo não? Não vai nada, não vai não. É só andar mesmo. Tô agora que apagar a teladinha dela. É pior que ela tem que ser lavada. É. Adubo lavada. Vamo, galera! Quem vai subir lá na casa de rodo? Sara. Sobe rapidinho, Sara, lá pra falar com ela que a gente vai pegar o adubo lá e dar pra dar a teladinha dela. Tem gente lá? Tem. Hã? Tem gente lá. Uai, que susto! Tem porco! Tem porco! Não, não! Não, não! Não, não! Que susto! Bora, saudinha, olha, vai! Bora! Vai! Vai, tá, vai rápido! Espera lá, viu? Tá com o outro que não rolar não que eu tô com pressa, tá? Que é ventruba, viu? Onde nós estamos, Aninha? É... Na... Na chapadeia ventina! Na fazenda do teu tio, menina! Na fazenda moreno! Pegando o quê? Ah, não, mas o que é fazenda moreno? O tanto, Laura! Ah, porque o moreno tá perto daqui, né? Olha lá, segue! Você sabia que... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha ali! Olha lá da nossa barra! Antigamente o nome era Porto Moreno! Porto Moreno! Aí veio o Poço Azul! Primeiro sei que era... Joia da Princesa é o nome, né? Oh! Bonito! Aí mudou a Poço Azul! E o Moreno foi desaparecendo com o Poço Azul! Hoje todo mundo conhece! Como Moreno! A referência é Poço Azul! A barça é Poço Azul! Ah! E aqui tipo Moreno, né? Moreno acabou ficando no povoado que surgiu depois que foi desapropriado aqui a fazenda, né? Aí surgiu o povoado Moreno! Que é hoje lá na vila! E hoje quando se fala na travessia da balsa aí que se fala Moreno, o povo fica perdido sem entender! É! Mas essa é a história! Que é Moreno! Fazenda Porto Moreno! Então o nome da nossa cachorrinha vai ser o primeiro! Como é que é? Jóia da Princesa? Jóia da Princesa! Jóia da Princesa! Jóia da Princesa! O nome de uma vai ser Jóia e o nome da outra vai ser Princesa! Pronto! Quem não sabe se pode ver lá! Pessoal, a gente esqueceu dois detalhes! Esse aqui tem vaca e a gente esqueceu também o mais importante! da enxada! Esqueceu da enxada! Esqueceu da enxada! Porque a gente saiu na correria, né? A gente saiu na pressa! Esqueceu da enxada também, Moreno! Também não explodiu a cabeça! Por causa que... Que... Gente do céu! Meu Deus! Tô com medo de pisar na posta! Volto com medo de vaca! Por isso não faz isso! Tem vaca... Eu não pude cá! Não posso pegar só isso! Bistar, eu não pude! Aicha não pega mesmo não pude! Cabeça não peça!!! Quem é que não toça? É, mas não tem vaca, você pode me pegar! Tem vaca... Tem vaca aqui! Eu não tenho vaca! Tem vaca aqui! Tem vaca aqui! Tem vaca aqui! Tem vaca aqui, né? Pega com isso, ó. Não leve não, viu? Não. Não. Vou deixar minha irmã sozinha nessa, não. Depois a gente chega lá e lava a boca, que boa, né? Já vem chuva ali, ó. Ah! Passou um pedaço de porco, né? Meu, que estímulo. Bora, vai só isso. Bora, bora, bora. Dá pra nós colocar nas plantas hoje. É. E lá já tem muito, né, vó? Pega com isso. Pela felicidade. Sei pra que a gente pegou tanto. Pela felicidade. Ô, a Laura ficou descalça, ô, gente. E eu que não gosto nada. Bora. Ah, aquilo que é bom, Fabrita? Miserra. Dá, não pegou quase nada. Não é que 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 não é? Não é que 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 não. Eu não quero tomar mais. Gente, volta, olha nada. Olha, pata, isso já tudo é que não tá vazado. Olha, Lardo, só pegou aquele pouquinho. Não, porque você não está correndo Não está perdendo Pedinho de bosta Eu também Ovo Gente, onde Sarah está ali? Onde Sarah está ali? Vambora! Vambora! Ela embaçou toda Gente do céu, ela embaçou toda Toda, toda Vambora Sarah Ih, molhou toda Gente Vou escorrer Meu Criste Bora Ita, ita Já vai Já vai eu escorrer Regando tudo aqui de novo Outro Eita, Sarah Tio Misael Misael, minha mãe Tio Maurício E meu avô Olha onde a gente está Na casa de Tia Rojo Meu Deus Mas a gente vai voltar para casa com esse pé d'água E agora? E agora? A gente vai voltar para casa com esse pé d'água A gente vai voltar para casa com esse pé d'água Mas o que a gente vai voltar para casa com esse pé d'água E ele fica nesse lugar aí Porque para lavar a roupa é melhor É o mesmo É? Eu soube E eu pensei que não ia chover mais agora não Foi só a noite E para a gente sentar depois Temos preso aqui agora Olha na casa de Rojo Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade